Fala meu povo, bem-vindo ao canal da Resenha E o vídeo de hoje vai ser sobre como eu e essa maravilhosa nos conhecemos Mas antes, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha e ativa o sininho de notificação E segue a gente nas redes sociais Música 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 Muitos de vocês perguntam pra gente como que nós nos conhecemos E a gente vai falar um pouquinho nesse vídeo Porque são oito anos e... Oito meses de casado Oito meses de casado e oito anos Então imagina resumir isso tudo em um vídeo Exatamente, a gente vai tentar Como todo mundo sabe, a Andressa joga, é atleta de futebol Eu sou ex-atleta, mas quando nós nos conhecemos a primeira vez Eu jogava pelo São José, ela jogava pelo Foz E a gente acabou se cruzando Porém, naquela época, eu namorava e ela também namorava Tinha uns amigos em comum E aí depois do jogo, sempre rola aquela resenha Pós-jogo E a gente acabou combinando Eu acabei combinando de ver algumas amigas minhas Foi quando eu vi ela pessoalmente a primeira vez Ela já se apaixonou ali? Nem tem, porque não chamou minha atenção Aham, sim Até porque eu namorava, respeitava muito a pessoa que eu tava Mas ali foi o primeiro contato Ali a gente conversou sobre tudo Até rolou ciúmes Da minha ex Ciúmes Da que ela namorava também E não tinha nada Depois eu me separei Passou uns 4, 5 meses A gente se cruzou novamente Eu tava solteira E ela estava namorando ainda Mas aí eu não sei o porquê O que aconteceu Teve um dia que eu sonhei A gente fala É sempre a mesma história Mas eu sonhei E aí tinha uma amiga minha na sessão Que falava assim Se sonhou é porque em algum momento Do seu subconsciente Você tensou alguma coisa E eu não tinha pensado E passava as tardes Eu não queria nem dormir Mas com medo de sonhar de novo E aí eu Um dia Conversa vai, conversa vem Eu descobri que ela morava Há uns 10 minutos da minha casa Em São Paulo E aí a gente Começou a trocar uma ideia Comecei a dar uma flertada Com ela Ela namorava O namorado dela não tava Lá aquelas coisas Naquele momento Foi isso que acabei terminando E ela acabou terminando E aí foi aonde Tudo começou Fala um pouquinho Depois disso a gente marcou O primeiro encontro Pra gente sair Pra gente conversar Pra ver se ia rolar alguma coisa É, mas não foi tão simples assim Primeiro porque Eu sou uma pessoa Paz e amor E ela é uma pessoa Aceleradona Ligada no 220 E aí no começo Eu falava Ah, vamos ficar junto Gostei de você Ela Ah, eu namoro E aí ela terminou O relacionamento dela Só depois disso A gente foi Se encontrou A primeira vez Né Saímos E aí tem uma história Muito interessante Porque Mais uma do começo Né Porque Eu sou uma pessoa Que eu bebo Muito pouco E ela naquela época Que era Mais novinha Bem novinha Não é tão assim Vá Eu contei 28 Faz 20 anos Ela tava Na vida louca Dela E ela Meu Enchi a cara Vamos dizer Nossa Não, a gente pode dizer Porque isso é passado Bebia mais de você Bebia mais de você E eu nunca Gostei muito De cerveja Também E aconteceu Que a gente Nosso primeiro encontro Que a gente saiu A gente sentou Num par Primeiro, né Que eu sou raiz Né Eu é boteco De esquina Assim, ó Na barra funda A gente sentou No par E aí começou De cerveja De cerveja De cerveja E eu Querendo conquistar ela Entrei na onda Fui descendo Também Descendo Descendo Quando eu cheguei Na minha casa Não era nem meia noite Era onze e pouco Meu Eu entrei assim Na cozinha Na porta da cozinha Tava a minha mãe A minha tia A minha filha toda Do jeito que eu vi Eu sentei E eu atrás Ó Não vai Era apresentação Aí eu subi Menina Tava trançando Nas pernas Passei mal Muito hoje Fiquei limpar Fiquei Tomar fango Com ele Fiquei Eu preocupada Que a família Dele ia achar De mim É Porque eu Não era Daquele jeito Né E acabou Acontecendo Isso Mas valeu Valeu a pena Não poder Com isso Valeu Ali a gente Não ficou Ainda A gente Só tinha Você Tava Com Amorizada E a preocupação Tava no período Da conquista E aí Ela tava no São José E eu tava Trabalhando em São Paulo E aí A minha Não era assumida ainda Pra minha família E aí a gente Passou a ser mais amigas Do que namoradas E a gente acabou ficando Um pouco distante Também Se via pouco E aí A gente acabou Terminando Mas foi bem rápido Coisa de Dois meses Mais ou menos E aí Depois que a gente Voltou A gente não se separou Mais A gente voltou Até mais forte Acho que Nada acontece Por acaso Algumas coisas Acontecem Por bem O importante Que não houve Sacanagem Não houve Foi tudo De uma forma Bem Com respeito De ambas As partes Claro que Ela ficou triste Acho que Ela Bem triste Sofre Sempre tem uma Que sofre Essa fui eu Mas foi por pouco tempo Depois a gente Voltou Ficando os firmes E aí Passou alguns anos A gente teve que Lidar um pouco Também Com a distância Eu comecei a jogar Fora do Brasil A Fran ainda jogava No Brasil Então pra conciliar Essa distância Foi difícil É difícil Porque a gente Ficava jogando Sempre no mesmo time Todo dia Eu sempre ia São Paulo Tipo Ah pega o carro É duas horinhas De São Paulo Até onde ela jogava Ou vice-versa A partir do momento Que você vai pra outro país Não é Rio São Paulo Era São Paulo França Que foi quando ela foi Então eu tinha um pouco De desconfiança De como o relacionamento Ia continuar É porque É normal Você não sabe E eu tinha Minhas amigas Um time Porque as meninas Uma das minhas amigas Era a Sofia Sofia fala português Foi ela que me ajudou Tinha a Virgínia Hoje que tá Uma Atlântica de Madrid Então a gente Tinha um grupinho Muito legal A Vivi Que joga no bairro E a gente tava sempre junto E foi um pouco Que me ajudou Senão eu acho Que eu ia sofrer muito mais E o que facilitou também É que logo em seguida Fui jogar na Islândia E aí ficou um pouquinho Mais perto Mas mesmo assim né Às vezes a gente ficava Dois meses Sem se ver Três meses Sem se ver E olha Que os dois times Eram na Europa Mas não dava Mas ela lá no Barça Na França Não tinha folga Muito E aí eu consegui Algumas vezes Ir pra lá E aí depois Eu voltei pro Brasil Ela continuou Aí foi depois O período do Barça E a gente até que Não sabemos como Conseguimos sobreviver Passamos um desaperto Mas a gente Continuou Filme forte Claro Que teve alguns momentos Delicados Principalmente por ciúmes Principalmente por Às vezes Bebida né Porque às vezes Quer sair Quer beber Quer não sei o que E às vezes acontece Algumas E eu também Ela ficava no Brasil Ela saía Mas eu não saía A diferença é que Na Islândia Depois quando você foi Pra Noruega O ciúme não era só Da sua parte Eu também tinha ciúme Sim Aí a gente conseguiu Se adaptar bem Porque ela falava Que ela não ia ser capaz De namorar à distância E a gente acabou Se adaptando bem Se adaptou tão bem Que eu Depois de uns anos Tive a brilhante ideia De pedir ela em casamento E adivinhem só Pra minha surpresa Depois de praticamente Cinco anos Seis anos Juntas Achando que estava Maravilhosamente Tudo certo Mas estava O que que aconteceu? Eu quero que você fale O que que aconteceu Ela pediu em casamento E eu disse não Ela disse não Vocês acreditam Gente eu não estava Preparada pra casar Eu tinha outros planos Outras coisas em mente Claro que ela não estava Que eu não estava envolvida No plano naquele momento Claro que ela estava envolvida Mas ficou minha namorada Porque a gente é uma coisa Muito séria É muitas coisas envolvidas E eu não estava preparada Naquele momento Pensando em me casar Então no momento Eu achei mais justo Ser sincera E falar que não Exatamente Mas aquilo foi bom Não fiquei triste E entendi também Não expliquei direito Não explicou Eu entendi Claro que não é A resposta que eu ia imaginar Mas talvez tenha sido O melhor desse jeito A gente não sabe Eu achei que você Ficou na hora certa Sim Aí passou um período E falou Ah você quer Se sentir melhor Ela ainda não era Assumida publicamente Aí teve um período Ah não Tá tudo certo Quando for É acerto Mas que eu Diga sim Porque Ela estava me enrolando Ela estava me enrolando Mas aí acabou Que no ano passado Na pandemia Eu te pedi Ela me pediu Claro Eu vou pedir de novo Já pediu uma vez Já não vou Na verdade Eu te pedi antes da pandemia Lembra? É Porque as minhas férias Aqui na Europa É sempre junho ou julho Só que aí com a pandemia Eu acabei em fevereiro E ir para o Brasil Porque aqui foi quando chegou a pandemia Sim E aí eu fui para o Brasil E eu tinha te pedido Em casamento em janeiro Não foi? Foi E aí quando a gente foi Ela já tinha aceitado Chegou Ficamos o tempo todo No Brasil com pandemia A gente fez o que ninguém Estava fazendo Voltar se separando na pandemia E a gente se casou E a gente se casou Mas resumindo Foi basicamente assim Que a gente conheceu Sim Eu fui que Dei em cima dela Eu que pedi ela para namorar E pedi para casar Ela não quis Depois ela E ela só foi Entrando na onda Entrando na onda E a gente está junto E a gente está junto até hoje Provando que Primeiro Os opostos Se atraem Sim Era lá em cima Eu sou aqui Mas tem um equilíbrio Muito legal Segundo Que o amor realmente Ele vem se dando A descança As brigas E isso acabou E não pense Que é mil maravilhas O nosso casamento Não Só que aqui tem briga Tem discussão Como todo casamento A gente aprendeu a conversar bastante É Acabou amadurecendo Algumas coisas No processo Acabou fazendo a gente Amadurecer A conversar A conhecer Uma mais a outra A se abrir A entender o momento dela Às vezes eu não estou bem A hora Ihhh Hoje Vou deixar quietinho Eu prefiro E aí ela Quero sair Eu falo Hoje eu não quero Ou vice-versa Mas ela sempre vai Ela sempre me acompanha É porque eu tenho que controlar Eu tenho que estar ali Fazendo uma marcação Com essa mão E aí é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Que vocês quiserem saber mais Deixem nos comentários Exatamente Deixem nos comentários Dê sugestões pra gente Mande suas curiosidades E a gente vai Tentando Fazer toda semana Um vídeo diferente pra vocês É É isso aí Então Não se esqueçam Se inscrevam no canal Atinem o sininho Deixem sua curtida Compartilhem E sigam a gente Nas redes sociais E agradecer A nossa editora Editora dos vídeos Sim A Camila Maravilhosa Que topou É Ela topou E ela De primeira Com a gente Então Muito obrigado Camila E espero que vocês Estejam gostando Beijo Tchau 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 Tchau